Tô te amando E quero você pra mim Pra te amar Todo dia e toda noite também E ficar junto Vivendo no mesmo lugar Dividindo tudo Dividindo o teto A minha cama de solteiro E Deus mandará o pão É amor, é amor, é amor, é amor que eu sinto É amor, é amor, é amor, é amor que eu sinto Agora eu sei, eu já sei, eu já sei sim Agora eu sei, eu já sei, eu já sei Me sinto afim da paz E jogo minhas cartas na sua mesa Vê, eu tô te amando E quero você E quero você pra mim Pra te amar Todo dia e toda noite também E ficar junto Vivendo no mesmo lugar Dividindo tudo Dividindo o teto A minha cama de solteiro E Deus mandará o teto E Deus mandará o pão É amor, é amor, é amor, é amor que eu sinto É amor, é amor, é amor, é amor que eu sinto Tô te amando E quero você pra mim Pra te amar Todo dia e toda noite também E ficar junto Vê, eu já sei, eu já sei, eu já sei E eu já sei, eu já sei, eu já sei Eu já sei, eu já sei, eu já sei Você tá com a minha cama de solteiro Dividindo o teto A minha cama de solteiro Deus mandará o pão É amor, é amor, é amor, é amor, é amor que eu sinto Amor, 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 amor que eu sinto É amor, é amor, é amor, é amor que eu sinto Amor, 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 amor que eu sinto Tudo bem lindo